A dança de salão, além do benefício da socialização, ela é uma ótima atividade física, trabalha coordenação motora e além de trabalhar também resistência muscular e cardiorrespiratório. Então a pessoa vem, ela vai estar melhor condicionada e além de conviver com outras pessoas que também gostam da dança. A dança de salão é qualquer ritmo que é dançado a dois. Então nós temos forró, bolero, samba, salsa, tango, soltinho, enfim, qualquer dança mesmo, dançada a dois no salão. Quem já tem alguma vivência com qualquer tipo de dança, é mais fácil pegar ritmo e tal. Mas quem nunca dançou, pode vir que ela vai conseguir, a gente vai desenvolver isso na pessoa. Ela vai sair daqui um ótimo dançarino. Então fica aí meu convite para vocês, venham para cá, experimente uma aula e a partir daí eu garanto que vocês vão apaixonar com a dança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho